Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. O vídeo de hoje é muito especial e isto porquê? Porque eu recebi uma encomenda da Ambles e eu não sei o que é que está dentro desta caixa, ok? Então vou-vos explicar. Eu recebi esta caixa hoje e hoje é dia 6 de setembro, mas eu recebi a caixa ontem, só que os correios, o carteiro, deixou-me um bilhete e eu até pensava que era da Alfanga por causa das minhas encomendas e pensava que tinha ficado algo na Alfanga e fiquei um bocado nervosa, mas depois eu acabei por ir aos correios com o meu bilhete e tinha lá um código, eu não sabia que código era esse e foi uma grande confusão porque eu estava bem nervosa porque eu não sabia que encomenda que era e o senhor só tinha escrito no bilhete que se chamava, que o remetente era Brazilian Leda e então eu fiquei tipo, oh meu Deus, o que é que é isto? Foi então que eu hoje fui aos correios porque só podia levantar a encomenda hoje e depar-me com esta encomenda, com esta embalagem. Eu fui pescá-la por volta do meio-dia e neste momento são quase 6 horas e eu só fui pescar a caixa tipo ao meio-dia e só vou abri-la agora porque estive a tratar de vídeos, estive a tratar de edições, dessas coisas todas, por isso eu só vou abrir a caixa agora. Mas eu quero agradecer imenso à Embleze por ter-me enviado este menino que eu ainda nem sei o que é, não faço ideia, só sei que a caixa é bastante leve e sei que anda aqui com alguma coisa aqui dentro. Então vamos abrir todos juntos que é para saber o que é que é. Vocês provavelmente já sabem porque sei que houve outros youtubers e bloggers que me receberam, mas eu quero... Oh meu Deus, o que é isto, moço? Ok, então é tipo... Ok, ainda não vou ver que se... Oh my God, não tem mais nada. Oh my God, o que é isto? Ok, calma. Novex, para cabelos oleosos. Ok, isto é um cérum capilar de frutas cítricas e ajuda a aliviar a comissão e a normalizar a oleosidade dos cabelos. Oh meu Deus, é que o meu cabelo não é oleoso, mas quando... Pronto, passado um tempo, né? Se, por exemplo, ele agora está um bocado oleoso, já o vou ter que lavar, mas... Oh my God, cérum capilar de frutas cítricas. Oh meu Deus. O que é isso, moço? Oh meu Deus, eu estou feliz. Vá, vou abrir isto. Ah, está aqui, olha. Diz assim, ritual refrescante de controle de oleosidade para cabelos oleosos. Ajuda a aliviar a comissão e a normalizar a oleosidade dos cabelos. Modo de uso, lavo os cabelos com Novex Frutas Cítricas Shampoo. Com os cabelos úmidos, aplico Nutrir, Novex Frutas Cítricas, cérum capilar, no couro cabeludo e massageio durante uma... Durante um minuto, não enxáguas. Ok, então vamos lá ver. Vamos ver. Oh meu Deus. Eu adoro os produtos de embelece. Eu recebi e... Podem ver no meu Instagram, eu recebi deles um produto super bom que eu usei mesmo todos os dias que eu fui à praia. Que é um produto que basicamente dá para... Que... Como é que eu vou explicar? Ele desembaraça-vos o cabelo muito bem e protege imenso do sol, que é o produto Minha Praia. E vocês podem adquirir por 10€. Eu tinha visto num sítio onde eu fui que era 10€. Agora, preço assim, certo, certo, não sei. Mas pronto, olhem. É assim, esta coisinha pequenina. Oh meu Deus. Ele é de spray. Ok, assim não consigo cheirar nada. Ok, olha, vou aplicar aqui no meu cabelo. Eu sei que vou aplicar nas pontas. Mas não é para aplicar nas pontas, atenção. É para aplicar... É para aplicar no couro cabeludo. Ah, cheira bem bem. Espera, calma. Deixa eu aplicar na mão. O que é que eu vou expor? Isto cheira a mentol. Vocês respiram e sentem o mentol a entrar os pelos narinas assim. Cheira muito bem. Cheira mesmo muito, muito bem. Cheira tipo... Oh pá, isto cheira uns comprimidos de tipo de laranja. Estão a ver porque isto é cítrico. Isto cheira uns comprimidos de laranja que... Ou era eu, ou era a minha avó, não me lembro. Eu acho que era a minha avó, já. Que ela tomava aquilo para os ossos, que era tipo vitaminas, sabem? Já, então aquilo era umas saquetas tipo em pó, que vocês aplicavam... Ou que vocês colocavam na água e depois aquilo fazia aquela espuma toda. E houve uma vez que eu provei. E aquilo sabia-me a laranja e mentol, assim dizendo. E é isso que me cheira. É laranja com mentol. É boa, é estranho, mas cheira maravilhosamente bem. A sério. Bem, meu Deus do céu. Oh meu Deus. Eu, pois, a ação refrescante. E há, porque pronto e tal. Ou seja, dá a coisar comichão. E às vezes eu tenho comichão, bastante comichão. Porquê? Porque o meu cabelo tem... Tem tipo caspa. Mas não é caspa. É umas peles que se soltam. E para quem tem isso, eu aconselho vivamente o shampoo da Vichy. Que ele também refresca imenso. E desde que eu o aplico, eu nunca mais tive. Nunca mais tive nada dessas coisas. Mas tenho que ir aplicando sempre. Porque quando eu deixo de lavar o cabelo por... Pai, três vezes. Imaginem, eu lavo o cabelo três vezes. E não aplico aquele shampoo... Esqueçam. Volta aquelas... Aquela caspinha. Aquilo faz uma espécie de... Como o meu pai costuma chamar aquilo de cascarrão. Que é tipo umas cascas. Tipo, sobre a pele. E se vocês descascarem... Aquilo, para além de fazer uma grande sujeira no vosso cabelo e ficar super feio... Aquilo vai começar a deitar sangue... Ai, pá, tenho que ir para o meu nariz. Estão a fazer com o chão. Aquilo vai começar a deitar sangue. E vai formar ali uma crosta. Então, é horrível. Portanto, eu acho que realmente isto vai ajudar imenso. Apesar de... Ai, deixava o cabelo bastante oleoso. Portanto, isto vai servir... Para uma coisa boa mesmo. Tipo, vai ser muito bom usar isto. Pronto. Fica aqui então a minha recomendação, não é? Eu ainda não muito experimentei, como é óbvio. Porque acabei de o abrir. Mas... Eu cheiro-me que isto é muito bom mesmo. Aliás, os produtos todos da Novex são espetaculares. São brutais. Aconselho vivamente a comprar. E acho que toda a gente aconselha. Mas... É uma questão de experimentarem. Portanto, quem tem oleosidade no cor cabeludo... É experimentar. Pronto. Foi então este o vídeo. Espero que tenham muito gostado. Já sabem, subscrevam, comentem, façam danza. E pronto. Sigam-me também nas redes sociais. Muitos beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.